e vamos lá o tutorial rápido esse aqui é aquele celular né o relógio smartwatch né ele tem esse negócio para carregar aqui embaixo só que ele não vem com cabinho para carregar então o que acontece esse modelo foi lançado há duas semanas mais ou menos está vendo que tem essa bolinha aqui que é que liga pois é que acontece você tem que abrir ó do outro lado que não é o da bolinha exatamente o lado que tem usb você encaixa esse aqui no computador ou notebook e carrega ele a noite inteira aí depois disso depois que já está carregado você vem lá e liga aqui deixa ele pressionado e tal com isso você vai ter as opções de ver horário e data poder parear ele com seu celular pelo bluetooth e lógico você tem um contador de passos você tem aqui frequência cardíaca que isso aqui encostado na pele vai poder ver qual é o seu batimento cardíaco além dos cardíacos você tem também temperatura que você tem que pressionar aqui e aí não tem os esportes também mensagem em casa você queira ver algumas mensagens quantas chegaram no seu whatsapp e etc e além disso tem os mais né que é que é onde ele mostra outras coisas então tá aí a partir daí a gente pode começar até a sei lá né tipo fuçar bastante e aprender como utilizar esse smartwatch novinho né feito aqui ó trazido para o brasil é esse ano agora pela c3 tec e aí curtiu e aí e aí